Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre a declaração corajosa da atriz Emilia Clarke, a Daenerys de Game of Thrones, que falou num podcast sobre a sua dificuldade, sobre o seu total desconforto pra gravar cenas de nudez na primeira temporada da série Game of Thrones. Você confere agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Então galera, recentemente a atriz Emilia Clarke, a Daenerys de Game of Thrones, ela participou do podcast do Dex Seppard, que ele também é ator e diretor. E nesse bate-papo, ela se sentiu bastante à vontade pra falar dos bastidores da série Game of Thrones. E ela falou da dificuldade e do total desconforto que ela teve pra conseguir gravar cenas de nudez da primeira temporada. Ela disse que se sentiu bastante pressionada pela produção do programa, que alegavam pra ela que todas as cenas de nudez estavam no roteiro e que seria bom pra carreira dela. E como ela estava no início da carreira, a recém tinha acabado a sua formação como atriz, ela disse que teve que encarar isso. Ela ia pro banheiro chorar, se preparava pra cenas e ia executar. Ela também declarou que em vários momentos perdi o controle emocional e saía xingando todo mundo no set de filmagem. Ela disse também que teve muito apoio do ator Jason Momoa, que graças a ele, ela ficou muito confortável e conseguiu fazer todas as cenas. O Aquadroco é foda, galera. E isso realmente acontece, galera, inclusive aqui no Brasil. Eu tenho um amigo que trabalha numa grande emissora de TV, num grande estúdio de produção, e ele disse que lá acontece a mesma coisa. As cenas de nudez, elas são impostas aos atores que eles têm que executar, porque tá no contrato, porque tá no roteiro e seria bom pra carreira de todos eles. Só que muitos fazem contra a sua vontade. E muitas vezes, galera, aquele ator ou aquela atriz, ele precisa se encorajar pra fazer essas cenas. Então, olhando aqui pro que acontece no Brasil, pras novelas, pras séries, pros filmes nacionais, as cenas de nudez, elas são muito fortes, são muito impactantes. E nem todos os atores estão preparados pra isso. Muitos são casados, têm namorado e tal, então tem um desconforto total. E o que que eu fiquei sabendo? Que muitas vezes as cenas de nudez, elas não têm contexto nenhum na trama. Se não tivesse a cena, não faria diferença nenhuma no filme ou na série. E muitas vezes é imposta no roteiro pra agradar o fetiche de algum produtor, de algum executivo. E isso é muito ruim, galera. É muito ruim as pessoas fazerem as coisas contra a sua vontade. Inclusive, alguns atores ou atrizes acabam apelando ao álcool pra conseguir encarar essas cenas. E aí, logicamente, na sequência, ao longo da carreira, nós temos muitos atores e atrizes que acabam virando alcoólatras ou acabam abusando de drogas, galera. Então, assim, às vezes, por trás daquele filme que a gente gosta, por trás daquela série, existe um submundo de podridão que infelizmente acontece. Mas nem tudo é ruim nessa história. A Emilia Clarke, ela é de Londres. E após a sua declaração, me parece que o sindicato lá de atores de Londres e tal, ele vai criar um modelo, vai criar um manual com regras sobre nudez nas produções. E isso é muito importante. Então, todo o nosso apoio aqui pra Emilia Clarke, pela coragem de se posicionar a respeito desse assunto tão polêmico que muitas vezes nós, como fãs, nem ficamos sabendo. E você, jovem gafanhoto, o que acha de tudo isso? Deixe aqui nos comentários também, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e toda aquela história que você já conhece. Porque eu vou ficando por aqui e em breve nos veremos nos próximos vídeos. Um abraço e até mais!